Vamos falar de esporte, gente. Depois de 15 anos, o futebol de Juiz de Fora não vai estar representado em competições organizadas pela Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, esse ano, em 2021. A eliminação do Tupinambás na Série D do Campeonato Brasileiro, somado ao fato do Baeta e Tupi estarem no Módulo 2 do Campeonato Mineiro, tiram qualquer chance de clube juiz foranos disputarem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil nos dois próximos anos. Na contramão, o Atletique Clube de São João de Orreio compete pela primeira vez na elite do Campeonato Mineiro. Nessa quarta-feira, o time joga pela segunda rodada e a expectativa é pela estreia do atacante Loco Abreu. Vamos assistir. O estádio radialista Mário Helênio está liberado e mais pronto do que nunca para grandes partidas. A primeira desse ano será entre Atletique e América Mineiro e, com a chance de ter em campo, a estreia do Uruguaio Loco Abreu pelo Atletique Clube. Você é a primeira vez que vai julgar, a primeira lição. Imagina o importante que isso tem. Eu fazer parte desse momento vai ser muito especial e obrigado novamente. Esse é um sonho da diretoria, né, de um torcedor ilustre nosso aqui, que é o Miro Batata, que é um botafoguense doente e sempre as duas paixões dele, o Atletique e o Botafogo, e ele é fã do Loco Abreu. E a gente entendeu que agora era o momento, né, no Atletique, na primeira divisão. Nada mais justo do que a gente estar trazendo uma estrela em nome mundial, como o Loco Abreu. E é uma pessoa que está nos surpreendendo, não só pelo dentro de campo, no seu rendimento, mas também como fora de campo. Uma excelente pessoa, uma pessoa muito humilde, tem nos ajudado em vários aspectos aí, de fora de campo. E a estreia do Uruguaio Loco Abreu na competição será no dia 3 de março, numa quarta-feira, às 7h15 da noite, aqui, no Estádio Municipal Radialista Marelenio, em Juiz de Fora, pela segunda rodada do Campeonato Mineiro contra o América. A operação foi muito bem feita, né, nós nos apresentamos aqui no dia 11 de janeiro, e desde então fizemos todo o planejamento, tudo foi bem adequado, tudo bem feito, fizemos bons amistosos, e nós estamos muito confiantes nessa estreia, que a gente possa fazer um bom jogo, mediante as últimas campanhas do Atletique. O Atletique vem desde 2018, fazendo um acesso em 2018, uma boa campanha em 2019, outro acesso em 2020, com um futebol profissional de 3 anos, mas de 3 anos, muita competência, muita qualidade, pés no chão, e nós sabemos da qualidade que nós temos aqui, das condições que temos de trabalho, sabemos que temos condições de fazer um bom campeonato. Esse jogo vai ser amanhã, quarta-feira, aqui em Juiz de Fora, não tem time de Juiz de Fora na divisão especial, mas tem o Atletique Clube, representando toda a região ali na elite do Campeonato Mineiro.